E ae galera, tudo na paz com vocês, o Gear Shooter está de volta na pista com a continuação da gameplay The Need for Speed Underground 2, galera devido a restrição por direitos autorais na gameplay anterior, que foi a primeira gameplay desse game, a partir dessa gameplay em diante passarei a jogar também com as músicas desativadas nos menus do jogo Isso porque galera, na gameplay anterior, eu tive que usar um recurso do Youtube para tentar remover uma música que é protegida por direitos autorais, e esse recurso não removeu, o que ele fez foi ter abaixado o som, os sons, melhor dizendo, do jogo e também da minha voz em um trecho que rolava essa música que é protegida por direitos autorais Para não acontecer de novo isso, nesse vídeo e nos demais Eu vou passar a jogar com as músicas desativadas nos menus do jogo, que foi justamente no menu do jogo que rolou essa restrição Espero que vocês possam compreender e agradeço o entendimento de vocês Vamos que vamos, vou começar a fazer uns rachas, opa, grana aqui Eu preciso aumentar a minha bufufa O meu faz rir Eu e meu irmão fiz um upgrade O visual do carro Na gameplay anterior, como vocês podem ver Sendo que eu preciso melhorar a parte Mecânica do veículo Que informação é essa? Ah, mas tem várias informações aqui Ah, tem mais não Vou bater um racho com o cara que tá aqui na frente Com o cara ou com a mina Não sei Qual é a ou, ou a motorista Seria se meu carro vai te escutar na moral? Yo, yo, where are you heading in such a hurry? You got time for a quick race? A gente já ficou pra trás Tomou um toco-tozinho Yo, eu não posso acreditar nisso Você realmente acha que você merece isso? Que moleza Toquei no carro dela A gente já perdeu Ela virou Perdeu o controle do veículo E a gente ficou pra trás Engulhou poeira Opa Quase bati ali Um cruzamento Próximo Ou próxima Meu carro tá tão veloz assim não Ai Me lasquei Volta aqui Bateu Que beleza Se lascou Vamos ganhar Que beleza Dois rachas já foram E eu venci os dois Vem cá Vamos correr Hey yo Vamos lidar com isso Come on now Eu não tenho toda noite É o mesmo O cara? Será? Pelo menos a pressão Que eu tenho Que é Isso Bate aí Trouxão Ai Ficou pra trás de novo Não sei se é o mesmo Só sei que eu ganhei também Ai Terceira vitória Tem mais rachas disponível? Tem Galera Dá pra perceber Que o trânsito Aumentou Tem mais veículos Nas ruas Em relação Na primeira rodada Que eu joguei Na gameplay anterior Essa é a segunda rodada De eventos E eu vou começar A jogar Que informação é essa? Eu já descobri Na loja Que dessa Se eu não me engano Com a luz amarela Loja de componentes De novo Você é mina Vai tomar o totózinho Tomou Ai Que mesma maneira Fazer isso Fazer eles se ferrarem Ai Ela se recuperou Ela vem Que nem uma bala Atrás de mim Eu não tenho nitro Pra poder me afastar Mas ainda Ela ficou pra trás Ela bateu Vai, continua Vai, vai Vou ter que assoplar Meu carro Que tá muito lento Ainda Vai, vai Mais um pouquinho Mais um tentinho Ai, vai diminuir Eu tenho que frear Vai diminuiu a distância Diminuiu Ai, carrinho Tem que fazer Uma bandalha aqui Ai, me lasquei Vou perder Eu errei As marchas Perdi Uma derrota Perdi ainda não Ela entrou onde? Eu não sei onde ela entrou Agora Aqui à esquerda Se eu ganhar Vai ser Pura cagada Ela está aqui Na minha frente Ela bateu Bati também Ah, de novo Tá rolando um show De horrores Dos volantes Aqui Tanto da minha parte Como da outra parte dela Será que ela desceu? Ai, me lasquei Fui para o sentido contrário Agora sim perdi Esquece Deixa ela ganhar Uma derrota Três vitórias E uma derrota Nos rachas Melhor dizendo Opa Peguei Não Meu carro está peladão Ainda Vamos correr Ei, veja isso Parece que temos que Isso Tem que usar Essa malandragem Vou ganhar Vou ganhar Ganhei Valeu Assunto capuz Especiais Tem uma boa corrida Tem gás Tem um amigo Que pode Lhe instalar Uns componentes Para que Seu carro Fique bem nervoso Se lhe interessar Veja A estrela Que aparece Em seu mapa E corra Te chamarei Quando chegar Beleza Mas meu carro Está peladão Ainda Apareceu lá A estrela Ainda dá para rolar Mais racha Opa Grana aqui Do lado direito De acordo com meus cálculos Se eu não estiver errado Ganhei quatro rachas Perdi um Será que é a mina Que me ganhou Vamos Já tomou Trouxa Vai Mais uma vitória Ainda tem mais Racha Ai Bateu ali O barbeiro Já estou com 800 e pouco Em grana 875 Vamos Vamos Voltou né menina Tem uma superzinha para você Toma Ai Se lascou também Mais uma vitória No meu currículo Aqui no jogo Ah é Está diminuindo Ai Que bosta Cantei Antes do tempo Vitória Antes do tempo Para de cantar pneu Carro Isso não é hora de fazer drift Não Ficou para trás Trouxa Vai vai Vitória Isso Que informação é essa? Ah Chega Opa Luz azul aqui Descobri Uma loja aqui Sem querer Quando eu decidi escolher O primeiro carro Escolha com cuidado Pois irá conduzir Com bastante tempo Assim que for possível Ajustará ele Ao seu estilo Cada tinha Ah Essa é a GC Estou ligado Assunto do meu carro Deixa eu apagar Essas mensagens Tem como eu apagar Lás não? Tem não Deixa eu ir para lá então Grana Ai a grana Está lá do outro lado Deixa eu pegar primeiro a grana Essa loja aqui Vou poder Se eu não me engano Melhorar o carro O desempenho dele 50 conto São 50 conto São 50 conto Ah É para entrar na loja Sua besta Isso Isso Parou de falar? Parou Como vocês podem perceber Não tem música no menu Como eu tinha informado Para vocês no início Do vídeo Que eu tirei As músicas Que iriam rolar Nos menus Ei Colocar esse aqui Kit urbano Já tenho ele Não tem dinheiro suficiente Para comprar Ai nem me liguei Na grana Na grana Velho Qual foi Você pode mudar o timing Do seu monstro Do carro Carro Não O carro Não entra não Tem mais Rashes Para fazer Opa Mais uma grana Perdida Achei Achei Bati Barbeiro Minha mãe de barbeiro Agora Que mensagem é essa? Ai Agora bateu em mim Mais informação Chega de informação Informações Melhor dizendo Um avião Maneiro O que está acontecendo? Aconteceu isso Você Derrapou Ficou para trás Sua besta Vai perder Ainda não Será que agora vai dar certo? O que eu quero fazer? Eu vou perder de novo Isso Trouxa Passou direto Olha lá Ai Se lascou Lá Ai Ele se recuperou Posso nem fazer Fazer o mesmo aqui Mas ele se recuperou E já está na minha cola Ai Está fechado aqui Vem cá Vem cá Vai tomar porra Vai tomar porra Aí Vai tomar porra aí Vai tomar porra aí Tem que usar outra tática Ai, se lascou Perdeu o controle do carro lá Olhei no mapa Ué, se recuperou Que bosta Que bosta Vai se recuperar agora Nada 1300 Redondo Que beleza Isso Basta a minha traseira mesmo Estava esperando Mas não é pra você fazer isso não Vai, bateu, vai Passa aí Ficou pra trás Que beleza Vai, vai Vai Ia mudar aqui O caminho Mas acabei Decidindo Vim pra cá Que agora que eu vim No mapa No mini mapa Que tem Outro carro Agora já posso Comprar o motor Ai, não Vem, vem Isso Passa pra mim Ei, ei, dog Where you going Let's tag it up Tô passando Tô passando Bati Tu quer ir Emparelhar comigo, é Ai Quase me lasquei Quase me lasquei Vai carrinho Vai Tô assoprando meu carro Pra ver se ele sai do lugar Vai, ele ficou pra trás Ainda não Ele foi pela outra rua Se perdeu Tinha que sumir agora Mais uma vitória Vai, vai Isso Começar a ir para os eventos Mas deixa eu ir nessa lojinha aqui Comprar pelo menos um motor Deu mil quinhentos pontos Agora sim Comprei Não vou mudar aqui as marcas Pra não perder tempo 150 conto Agora sim Começar a jogar os campeonatos Os eventos, né Vai dar no mesmo O rouco do motor Do carro Ficou melhor Tem um evento aqui Tem um evento aqui Não faz isso com o meu carro não Suas pestas Toma Vou pra trás Isso, se lasca aí O carro tá correndo Vem cá Vamos passar na última curva Na última volta Melhor dizendo Nem que seja na última curva É, perdi Não dá não Não deu Não consegui Porque os caras Me atrapalharam Os caras bateram Ah, mas de novo Deu um totalzinho No meu carro Parem de fazer isso Suas bestas Deixa eu jogar na moral Sai da minha frente Desgraça Ah, vai se lascar Maluco Qual foi? Oh, o cara se atrapalha E me atrapalha também Isso porque eu melhorei o motor do meu carro Imagina se não tivesse melhorado Não conseguiria Nem sentir o cheiro Do motor dos carros Desses adversários Eu acumulhei poeira pra eles Não conseguiria Não, 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 não. Não, não, o Victor é tranquilo. Selecione o patrocinador. Escolhi, Yokohama. Olá, queria lhe avisar, agora que tem um contrato com um patrocinador, para cumpri-lo, terá que completar certos eventos, marcados com ícone X, ali estão, vá até lá e vença, depois falamos. Depois farei esses eventos, marcados com X. Duas voltas. Vai ficar lá para trás já? Esse carro tem 6 marchas? Não, tem 5. Tentei passar mais uma marcha aqui, mas não tem mais marcha para poder passar. Carro atravessado na pista. Vamos lá. Vamos lá. Esse circuito é grande, por isso que só tem duas voltas. Deve ser por isso. Atropelei a placa. Última volta. Os caras estão lá atrás. Outro carro atravessado no mesmo lugar. Basicamente no mesmo local. A chuva deixou a pista escorregadinha. Tem que tomar cuidado. Para não rodar. O carro deu uma patinada agora. Agora que os caras começaram a aparecer na minha traseira. Mais uma vitória. Minha más dá uma cantada no pneu. Opa, mais grana. Ih, estou com uma grana maneira. Deixa eu ir lá. Primeiro melhorar mais o meu carro. Estou com dois mil e trezentos. Aproveitar que a loja fica aqui perto. Aproveitar que a loja fica com a tua. O que é isso? Aproveitar que o carro tem uma traseira. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. Isso aqui não é tão caro? Não, deixa as marcas aí. Transmissão, preciso passar as marchas. Preciso passar as marchas mais rápido. Suspensão depois. Opa, Nitro. Será que meu dinheiro vai dar? Esse é o Glycerin do mundo de corrida. Raca-a embaixo da sua roda para dar aquele poder extra quando precisas. Não dá. 750. Depois eu vou nesse evento aí. Opa, vi um negócio verde aqui. Ah, a grana. Já viste no cantinho direito da tela. Novo evento. Aproveitar bebemos uma água. Agora é circuito. Circuito autódromo, né? Melhor dizendo. Não deixa de ser um circuito. Mas não é mais... Não é em rua. E sim, um autódromo. ... ... Os caras já ficaram para trás. São quatro voltas. Esse autódromo é curto É grande não Decolar Maneiro Os caras engoliram poeira legal Já se aproximaram poeira Não roda não Não faça isso Não é hora de perder o controle do carro não Uou É mesmo tempo empolgado Que eu nem tinha visto Qual a volta custava É mesmo tempo empolgado É mesmo tempo empolgado Você tem que continuar ganhando para permanecer As pessoas estão tomando conta de você E isso não é tudo bom Não me perguntem como Mas você lançou um novo set de wheel Eu acho que o sponsor viu algo que eles gostaram Que mensagem é essa? Assunto Quando eu passar perto Da concessionária Eu irei lá Opa Para de bateria no meu carro Aqui é um retardatário Aqui é um retardatário Última volta E bingo Foi molezinha Dessa vez Deu ao seu motor A proteção que ele merece Usando algum Dos novos capuz Pode encontrá-los Nas lojas de componentes Deixa comigo Opa Grana Já já irei nesse evento Vou ver o que eu posso mais A questão está aqui do meu carro A parte mecânica Agora sim Posso colocar nitro Suspensão Acho que não dá para comprar mais nada não Setecentos e dez de grana só Também não tem mais nada para comprar agora O restante está tudo bloqueado Pronto já melhorei O kit tinha que melhorar No meu carango Na minha máquina Agora sim Eu parti para dentro Daqueles dois eventos Que estão aqui perto Com um ícone De X O símbolo Tanto faz O primeiro no amarelo Está bem aqui Não amare a reazinha Drift O primeiro no amarelo O primeiro no amarelo Continua driftando o carro Isso Não Não bate Rápido Senão o carro vai me passar Passar os meus pontos Até que eles já completaram Me passa mais Ganhei Ai Levantei o carro dele Desse carro da frente Levantei Levantei um carro Na minha frente Melhor dizendo Não Outro evento Comprei o nitro Comprei o nitro Na hora certa Volta para a direita Cair Isso Para de ir para a esquerda Ai Ficaram para trás Me lasquei Me lasquei Vou manter aqui Vou manter aqui no lado esquerdo Eita 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 Pronto Pronto Duas corridas No papo Tem uma olhada aqui no mapa Se tem algum evento Por aqui Por perto Não tem Até chegar Até chegar no próximo evento Aqui Vou Bater um racho Isso Isso Vamos É você mesmo que entrou em contato comigo Pelo rádio antes É você que vai entrar Vai encolher poeira Vai encolher poeira Ai Fizei se lascar Também me lasquei Vem cá É Fuja de mim não Toma Isso Mete o pé agora A menina está dando ré lá Tchau Vem Acabaram Acabaram Os rachas Não tem mais carros Carros No mini mapa Poder Rolar mais rachas Deixa eu ver se é por aqui que eu tenho que ir Não Não É por aqui mesmo Tem que atravessar aqui o viaduto Viaduto A ponte É a ponte Não Não Pra cá não Pra cá? Nem sei se é pra cá Tem que sair daqui Tem que sair daqui Da ponte Tá embaixo de mim Esse evento Não Que bosta Tem que voltar Tem que voltar Será que é pra essa saída daqui? Não Não Aqui vou pro outro lado Tá difícil de encontrar uma saída aqui Também não é por aqui essa peste Também não é por aqui essa peste Acho que é por aqui Acho que eu já fui por aqui Acho que eu já fui por aqui Acho que eu já fui por aqui Tô perdido que nem uma barata tonta Até que fim isso aí Da ponte do viaduto Sei lá Da via expressa lá Ai Quase bati Quase bati Cadê esse evento? Aqui lá direito Tem dinheiro também Que isso? Se lasca aí Isso, se lasca aí Não encoste no carro não Toma Se lascou Se lascou Tem voce Tem um que saque na minha cola Se eu bater ele já passa Falta mais uma volta Ai, quase bati Última volta Vitória garantida e carimbada Opa Assunto oportunidade de capa em turbo Um de meus contatos me chamou para me avisar de que há um fotógrafo da turbo aqui na cidade Procurando carros maneiros para a capa do mês que vem Vá até a estrela do mapa Quando chegar lhe darei mais detalhes Deixa comigo Vou agora que eu tenho que melhorar mais o visual do meu carro A estrela está aqui na frente Ai Fiquei olhando o mini mapa Perdi o controle do carro Perdi o controle na verdade Eu não vi o carro na minha frente Vou receber outro aqui Você vê outro aqui Você vê eu estou grande Podem usar o nitro de vocês Ai, pare de bater no meu carro Sua espécie Isso, se lascaram lá os dois Quiseram me lascar Não me lascaram Totalmente Só me atrasaram Já passei o carro? Minha entrevista Isso aqui é uma espécie da rodovia Chegar nitro O caminhão está mais bonito Isso não é hora de rodar não O cara está vindo ali atrás Agora vem a pousa fechadona Ai Eu gosto de bater Bati Está perto Gasta isso Prontinho Assunto retrovisores Veja isto Retrovisores Novos Para dar um toque Especial No seu carro Em qualquer loja De componentes De Bayview Não é isso? É Isso aqui O Bayview Acho que é um W No final Então um V Mas tudo bem Pelo menos eu acho Que seja um W Tem algum evento Pro lado de cá Tem dois Tem dois Se não me engano Para mim parece amarelo Amarelo Meio Esverdeado Só tem cinco eventos Do lado de cá tem dois Vou nesses dois Vou ver se eu posso melhorar mais alguma coisa aqui no carro Se já tem alguma coisa Que tenha liberado Na parte mecânica Apareceu uma revista De turbo Mas não tem O turbo ainda não está liberado O restante já comprei tudo Motor já Esse tal de SU já Transmissão Suspensão Também E nitro É Mete o pé Volta pra pista Tô com dinheiro maneiro Ter mil Dezesse dez Opa Os dois eventos Estão aqui pertinho Desen Dezesse dez Dezesse dez Drifita Essa pista é malha para poder fazer esse drift Sei que meu carro não está 100% apropriado para fazer drift 7.192 Beleza Chegar na linha de chegada Parar de pontuar e estou pontuando ainda Está prontinho Opa, apareceu outro evento De Drift Esse aqui apareceu mais na frente mais outro É mais grana que irei receber Um 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 Tchau, tchau. Opa, passei de 10 mil, 13, quantos, 15, 17, 20, 24, que beleza. Estou fazendo o dobro do segundo colocado. Agora passei do dobro do segundo colocado, o dobro de pontos. Ai, que beleza. Nessa competição tirei onda. Boa, coloquei 24 mil pontos. E mais algum pouquinho, né? Tinha passado de 24 mil. Opa, o evento ali. Tem grana por aqui? Não tem? Não que eu esteja vendo. Opa! Luz amarela ali. Realize modificações da música deste jogo. Não tem como rolar a música. Desativei. Você encontrará no menu de sons as músicas que... QD pode reproduzir. Ficou meio estranho esse QD aí, mas tudo bem. Desativar ou reordenar. Já, já, entro nessa bagace aí. Já, já, entro nessa bagace aí. Já, já, entro nessa bagace aí. Bate não. Estava em terceiro agora. Fl康ando em novo? Boa. 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 o assunto oportunidade de capa em esportes com compact car boa corrida colega corra pelas ruas rumo a um fotógrafo da revista esporte com a car ele está procurando carros maneiros caso interessar vou até a estrela amarela do mini mapa quando chegar lá te darei mais detalhes é nós o que é que tem de bom nessa loja aqui um interessante mas eu preciso ter instalado esses equipamentos poder colocar efeito neles alguns até poder já ter colocado mas não colocar eu terminar fazer o último evento até veio aqui numa não eu perto o comando aqui errado já tem três estrelas amarelas jogar aqueles dois dois não quatro eventos não tem cinco apareceu amarelo aqui no lado direito nesse sim é amarelo no lado direito do mapa perto do círculo roxo é lá que eu irei o 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 Passando em slow motion Os passageiros do avião Os passageiros do avião devem ter visto A porrada que eu dei no carro Falei zoando galera É claro que na vida real Não teria como ver Os passageiros no avião Não teria como ver Um acidente caso acontecesse Também dependendo da distância Da altura que o avião estaria Que vento amarelo é esse? E aí Doiaiva Poço 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 Jogar Ninja for Speed Underground 2 Em autódromo, que nem esse aqui Me faz lembrar muito do Gran Turismo Mas se lascou Ia se lascar e acabei me lascando no lugar dele Ah, o outro se lascou ali Dois se lascaram Vou me recuperar Quatro voltas Não bate meu carro não, sua besta Cheguei Tô passando Joga teu carro pra lá Cheguei Passei Isso porque eu consegui melhorar A parte mecânica do meu veículo Senão, não conseguiria Me recuperar e muito menos Chegar perto desses carros Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Meu carro tá com um CP maneiro Tchau, tchau Tchau, tchau Até que a chuva não está me atrapalhando Mesmo a pista estando escorregadia Música O negócio está muito bonito. Gastei um litro legal, deixei para gastá-lo na última volta, o que tem de agora, assunto o inventário da concessionária fomentado, ah tá, já tinha lido isso, vou ler de novo, já estou com 5.235, não, tem que apertar o comando errado de novo, do lado de cá, não tem nenhum evento agora, são os 4 eventos que tem, que tem na outra área. Será que eu tenho que, opa, grana? Será que eu tenho que pegar a rodovia? Tenho. Isso aqui dá acesso a ela? Dá acesso a ela. Tchau. Continuando, indo nesse mesmo sentido. Vai ter que sair dessa bagaça, dessa rodovia. Ali é uma loja que eu tinha descoberto, não? Não! Tinha descoberto essa loja aqui, não. Vai ter que dar aqui? Pronto, descoberto. Não vou entrar nela, não. Ah, abuzinou. Desesperadamente. Acho que tem mais lojas pra cá. Pra liberá-las. Acho que tem uma loja pra cá. Sabia que era luz verde. Olha a loja ali. Ah, o evento tá aqui. Um dos eventos. Vou entrar agora também. Vai aí. Os caras estão correndo Bate meu carro não Não arranha pintura do meu carro Sua bicha VK Eclipse É o que ele... Eclipse que está aqui? É ele mesmo Chega para lá Aí tu baixa e baixa em mim Aí ficou para trás Chega para trás Nem tinha reparado Já era a última volta Estava jogando tão concentrado Que eu nem reparei Deixa eu mudar alguma coisa aqui no carro Acrescentar algum visual nele a mais Fazer outro upgrade nele Já que eu vou ter que participar de revista Opa é aerofório Me amarro Nesse acessório Oi, isso aqui está da hora Vou colocar aqui lá mesmo Isso aqui Combinar com As demais partes Da carroceria do carro Capô Capôs Tá no plural Mas vou colocar um capô só Isso aqui é irado Mas vou deixar para um outro carro Quando eu envenenar Um carro mais boladão ainda Colocar isso aqui Entrada de ar Não está liberado Farol Dianteiro Reputação Está só aumentando Colocar isso aqui mesmo Bem simples Isso aqui está maneiro Colocar esse Simplesão Colocar esse outro Simplesão Retrovisores Isso aqui É maneiro Ainda tem Esses acessórios De fibra de carbono Que eu acho que não Não deve estar liberados Colocar isso aqui Isso aqui eu já tinha colocado Não lembro Acho que já Já Rodas Já coloquei Ah, fibra de carbono Sabia Lembrei Ih, tem esse body kit também Que é carroceria completa Opa Felicidades Escolheram seu carro Para sair na capa de DVD Bayview Agora sim Imaginei que ele estava digitado De forma errada Agora o view Tem o W Bayview Melhor dizendo Best Best Vá até a estrela Que está no mini mapa Para se reunir Com o fotógrafo Deixa comigo Gostei do visual do carro Então vou colocar agora Vinil Ou algo do tipo Tem grana pra cá? Não Acho que tem mais uma outra loja Por aqui O que é isso? Concessionária Opa Tô vendo Tô vendo Um evento ali Ou é grana? Um evento Um evento escondidinho ali E esse evento Não tá prestando Mini mapa não Vou jogar esse evento Pra poder ganhar a grana Não tá prestando Mini mapa Vocês querem Nito? Então vamos de Nito Mas não deu pra poder pegar ali Momento do Nito Agora peguei Vou do carro Ai Bati Ai papai Será que eu consegui chegar aí Primeiro? Seu brasileiro Ele não desiste nunca Passou dos 40% Da corrida Vai dar até o tempo sim De passar esses carros Já estão aqui já Bate de novo não Um se lascou lá Dois se lascaram lá atrás Não sei que só um só Que tinha se lascado Vai dar 80% Vambora Ah não vai dar tempo não Só se ele batesse Não deu tempo Isso Tá fazendo aumentar O meu Nito Isso Continua aumentar o meu Nito Fez encher o meu Nito Que beleza Só da frente Ou roda presa Um Ah 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 A CIDADE NO BRASIL Uma vez ali Mas se eu batesse já era Ai, bati depois da ideia de chegar Deixa eu olhar no mapa aqui Acho que pro lado direito tem bem Outra loja, não tenho certeza E pra cá tem uma outra loja Sabia que tinha mais uma loja pra cá Imaginei que tivesse Será que liberou Mais alguma coisa aqui nessa loja? Pneus Pneus Pneus, freios e redução de peso Uai Ah, já coloquei já Quintinho urbano Freios Redução de peso Só falta agora a turma Não acho que eu tenho mais nem uma loja aqui não Não que eu lembre Brana? Brana? Bizaram o litro? Não me uso Não, não Quero cortar caminho aqui Sua besta Quase que impediu que eu cortasse o caminho Mas não adiantou nada Continuei ficando pra trás Ah lá, os caras se matando Tchau Uou Vai ficar muito tempo no primeiro lugar não Já já vou te passar Agora eu vou pegar o cortador de caminho Mantenho aqui no lado esquerdo Pronto Passei ele Nem me viu Por onde eu passei Ai Quase bati Ele tá vindo aqui atrás Ai, ele bateu ali Tô olhando no mapa Ou ele cortou o caminho Cortou o caminho Ah lá Passa direto Não sabia daquele cortador de caminho não Eu vou perder Sai da placa na minha frente Acabou o litro Não Não quero saber de segundo lugar nada Quero saber de primeiro lugar Preciso de nitro Isso Ai, não preciso bater não Ah, não Ah lá, cortador de caminho Agora que eu fui lá Olhei pra esquerda e perdi o contato da visão Perdi a visão Perdi a visão, melhor dizendo Da minha frente E bati Me lasquei Agora que eu vi Onde era O cortador de caminho Sai da frente Deco A Uou, que irado Ai, cortador de caminho Ai, me lasquei também Atrapalhei ele Vai, carro Representa, carro Acabou o nil Ele bateu Ele bateu e continuou correndo Ai, eu perdi de novo Perdi Vou nem insistir Uou, que sacanagem Ainda não decorei Aquele cortador de caminho Aquele local Pra cortar o caminho Ainda não decorei ele Ai Uou, que maneiro Aqui Ah, até que enfim Consegui pegar esse cortador de caminho Esse atalho Ai Faz isso não Sai da frente Não dá pra lá Não dá pra lá Tô correndo que nem uma bala Ah, só não posso fazer isso Que bosta Calculei mal Agora eu não esqueço mais Desse atalho Tem esse cortador de caminho Ainda bem ele O segundo colocado Se eu não posso bater Se eu bater me passa Se eu não bater Eu venço Até que fim Assunto entrada de ar Escolha alguma das novas Entradas de ar Nas lojas de componentes Quatro estrelas Amarelas Apareceu outro evento Cor verde Do outro lado Brincadeira Não para de vir em eventos não Não para de aparecer eventos É claro que quanto mais Melhor que eu vou ganhando Mais grana Eu não posso ter Nunca Onde Eu não posso ter ушки Estou passando? Opa, ele cortou o caminho, corta bem. Não é meio cortador de caminho não, mas não é um atalho, mas é um caminho alternativo. Estou passando, passei. Não, não roda carro. Não, não roda carro. Ai, bati. Lembrei na hora exata. Bati e me lasquei. Sai da minha frente. Ah, perdi, galera. Ali é chegado, você está ali na frente? Pô, que sacanagem. Isso, faz aumentar meu nitro. Não, não roda carro. Não, não roda carro. Não, não roda carro. Tô nem falando, galera, porque estou concentradaço aqui. Ai, quase bati. Tem que usar nitro. No passado a minha chegada. Vou ganhar mais nitro. Ganhei. Esse carro está derrapando muito. Ai, o carro está aqui atrás de mim. Escutei o barulho do ronco do carro dele. Tive a impressão que estava, mas não estava não. O barulho do ronco do motor deve ter sido de um dos carros do trânsito mesmo na rua. Seu barulho do ronco do ronco do carro da rua, vai. Vai. Larga. Bonito. Gastei. Quando eu ganho, ganho bonito. Quando eu ganho, ganho bonito. Tem dois eventos do lado de cá Acho que é na loja amarela, na loja amarela acho que é lá que coloca vinil Não lembro, será que é lá? Pode dar uma melhorada no visual do meu carro Ah, é pra cá não Tem que passar por essa ponte aqui em cima Tem que ir pro lado de cá Tem que ir pro lado de cá Não lembro se é a loja amarela Que é pra colocar vinil Filme Não Deixa eu ver o que eu posso colocar no carro Hum, interessante essa bagaça Vou colocar esse aqui O carro é azul Vou colocar azul Amarelo Amarelo Vai Tem mais cor Ah, o ponteiro Deixa eu apontar o laranja Neon Neon externo Ah, só tem um externo Hum, interessante Vou colocar o vermelho Vou colocar o vermelho pra diferenciar do azul Vou colocar o vermelho pra diferenciar do azul Vou colocar o vermelho Vou colocar também o vermelho pra combinar com o neon Luz 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 Ah, tá Farol de xenão Normalmente é só quatro De reputação Que miséria Chinesse Acho que é isso Acho que é isso Se eu não me engano Se eu não me engano Vou colocar um capô Esquerdo Capô direito Esquerda Esquerda Capô Capô direito Hum Isso é invertido ali Mas tudo bem Importante Dá pra entender Qual que é isso aqui? Capô Hidráulica Opa 750, 1100 Colocar esse mais barato O som não porta malas Não vai ter música? Colocar pra poder aumentar a reputação Aí tem Mala 2 Ah tá, saquei Alto-falante Neon Neon Já coloquei Já Aro Hum Qual é minha computação? 208 Deixa eu ver quanto que vai pra A reputação vai pra quanto com Arus? Opa Bastante Vou botar essa aqui O mais simples possível O mais simples possível Até porque eu vou ficar perdendo Eu não vou ficar perdendo tempo Demorar e ficar Escolhendo qual área que eu vou colocar Capô Portas Pronto Deu uma realçada legal no carro Deu uma realçada legal no carro Sacramento Deu uma grande Tem Foi nos 2 eventos Que tem aqui E o que esta aqui perto O outro está mais distante? Ué, cadê a entrada disso? Você está aí direto? Vai descer pelo outro lado Opa, tem alguma coisa aqui Luz vermelha Acho que é de vinil O que é? O que é? lágrimas. Muito simples. Simplesões. Olha os coloridões. Conjunto de corridas? Será que é esses que são uns boladões? Coloridos? Colocar qualquer um pra não perder tempo. Colocar essa bagaça aqui. Agora que escolhe a cor. Agora entendi. Não lembrava desse detalhe. Colocar amarelo também? A cor. Qual a diferença de... Lembrei de colocar adesivo no vidro. Colocar qual que é a marca? Colocar a mesma marca? Alpine? Colocar o paine? Coloquei? Foi! Estou sendo patrocinado para Pine, tinha que ser, na verdade tinha que ser da E o Kohama, foi o Kohama que eu aceitei o patrocínio, não tem o Kohama, tem não, deixa quieto, coloca qualquer um, só mais um O Pine, coloca outras marcas diferentes Chega Confirmar, pronto Não é do jeito que eu queria que o carro ficasse, mas só vou poder aumentar a remontação Ai, você passa direto Tem um evento aqui, oculto, outro evento oculto Não tá aparecendo, não apareceu no mapa, bora jogar Mais grana que eu vou receber Ai, safado Olha o que ele fez com o meu carro Estou chegando Precisam ficar desesperado Ai, se lascou o trouxa Eu me lasquei agora Valeu pelo empurrãozinho Essa pista é curta Mas esse circuito Não batei de novo não E oi Passei Tinha que bater Calculei mal Calculei mal Ai Pensei que tivesse que entrar ali Não lembrava Ai, ai Deixa quieto Agora tá chovendo Agora tá chovendo A pista está Escorregadia Agora eu quero reparar Que é a última volta Não posso bater Ai Me tive que bater aqui Pra não bater no carro Eu ou você Eu ou você Vem cá, safado Isso Bateu Passei Eu Ai, ai Minha sorte, galera Que ele bateu E eu passei Dele uma cagada agora Tá aqui Está Nesse frente, é É grande E lá Vamos nós Isso Vamos dar um Nitro Fazer meu nitro aumentar Passar vocês Na moral Isso Safado Olha o que ele fez Com o meu carro E com o carro do outro aqui O outro ficou preso lá É o outro preso aqui Dois carros presos Dois carros presos Atropelei Atropelei a placa Isso Bate ai Trouxão Na chegada A linha de chegada Sai ali do outro lado Vou na contramão Aqui é mais curto E eles estão vindo também Na contramão Ai, bate não Bate, mas não o carro Mantenha na contramão Ai, me lasquei Ai, o carro bateu aqui Na minha traseira E eu bati Ai, sacanagem Perdi Na última volta Na última curva Me lasquei Na última volta Na última curva Na última volta Me lasquei Sacanagem Na última volta Não Nessa Esse circuito aqui Esse Essa competição Que é sprint Não tem volta Agora que eu me liguei É assim que se passa Vocês Na moral E batido Passar De forma Que vocês Não me vejam Passar Por vocês Não viu nem Que eu passando Pelo Espírito Que maneiro Passei Estou na moral Estava na minha frente Em primeiro lugar Ele não deve ter nem visto Bosta Eu passando por ele Estou jogando mal Eita Estava olhando Para o mini mapa Para ver se Estariam perto De mim Oi Tirei Tita Do carro Bate não Bate Mas Usa essa bagaça Não Perder de novo Até que enfim Apareceu mais algum evento Apareceu Um roxo Pelo menos Eu não tinha visto ele Antes Quando chove Seu carro Perde um pouco De tração Que afeta Um pouco Na resposta Tenha cuidado Estou ligado Já percebi isso Ai Tem grana ali Esperando por mim É aqui que está o evento Sim Tirei 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 Opa, foi Mas parei de acelerar Não tinha acreditado em mim Vem cá Não, pra lá, não Pra esquerda não, pra direita Acabou meu litro Ah, vou perder Perdi Tá de brincadeira As vezes o carro sai sozinho da pista Se mexe sozinho Isso Posso deixá-lo Me passar Ou deixá-los, né? Ai, passou ali Passou aqui na bala Ah, mal foi, maluco O carro virou sozinho, cara Eu nem mexi aqui na alavanca As vezes o carro muda sozinho Automaticamente aqui O lado da pista que tá indo Não, volto pra lá Não faz eu bater não, desgraça Ah, já perdi já Tá difícil Posso deixá-lo Se afastar de mim Qual o lado? O lado errado? Sossega, carro Vou conseguir agora Ah, até que fim Finalmente Apareceu mais algum evento Não, do lado de cá Só tem aqui Só tem aqui as duas mesmo Tem alguma estrela do lado de cá, não As quatro estrelas amarelas estão Do outro lado Eu não vou onde eu vou sentar, não Bem sem onde eu vou sentar? Fundo que eu vou Escuter quem falou alguma coisa Em relação a plaza Não sei se é hotel Ou sei lá o que Hotel, cassino Não sei Vou primeiro nesse Nessa estrela aqui Amarela Agora poderá tirar uma foto De seu carro Para sair na capa do DVD É isso aí, garoto Ei, eu estou ouvindo Muitas de vocês Lá tem que ser Real pesado Você está Eu sei que você pode conduzir Mas você pode Direclar? Move seu carro Ao longo da zona E alterar os angles Para conseguir o perfil Para conseguir o perfil Quando você acha que você tem Põe o botão de câmera Para encerrar a foto Simples, certo? Vamos lá Isso aí, garoto Mudar a visão? Não, pode ser de trás mesmo Essa aqui está bom Vai Pronto, ficou maneiro Aí apareceu mais um evento Ou não? Não Esse verde já estava Ficou primeiro nesse evento Verde Depois naquela estrela Amarela ali perto dele Pro evento de sprint Sprint, né? Não, para cá Não é para perder O controle do carro não Tá onde? Aqui O cara disparou Espera aí Isso, aumenta meu nitro Faz o meu nitro aumentar Isso aí Vai, roda, vai Se lascaram Opa, o carro Virou sozinho aqui Rodou ali a picape A picape rodou sozinho and a picape rodou sozinha Leva a placa comigo A chegada de estar aqui na frente Posso dar mole, posso bater Foi Apareceu o evento amarelo Apareceu o evento amarelo Vou nessa estrela amarela Tem que correr pro tempo Tem que chegar até um ponto Não é pra ter vindo Na contramão Continuar com a contramão A estrela tá de outro lado A estrela amarela Vai que dá tempo Um minuto agora Cadê essa estrela amarelo Tá aqui Cortei até a mulher Tem duas estrelas amarelas E um evento amarelo Vou ter que voltar pro outro lado Eu ia por lá Por onde eu vim Eu vou por aqui mesmo Um atalho aqui Opa, grana E aí, o que é, money? Sim, baby Eu tenho alguma ação pra você Não, eu não consegui pinpointar o lugar, mano Mas é algo que tem no hotel E tudo A cruz me faz uma escolha Sim, eu vou te dar uma olhada aqui Paz Ai, me lasquei de novo Maneiro O meu carro Capotando E slow motion Ao bater Perde Não sei se é Dinheiro Acho que não é dinheiro não Acho que é reputação Acho que diminuiu Um pouco a reputação Pontos De reputação Deve perder Alguns pontos de reputação Ao bater Olha essa estrela amarela Ai, de novo Ué Pra pedir pra poder Pelo menos que eu tô entendendo Tem esse círculo No minimapa Verde Eu preciso colocar alguma coisa no carro Deve ser É o único ícone que tem Que está disponível no momento Aqui No minimapa Agora Vou colocar o que? Que isso? Ah, é tipo de Capô É isso? É Fibra de carbono Acho que eu vou ganhar de brinde Deve ser Vou colocar esse aqui Não vi nenhum valor ali Pra poder pagar Pra poder gastar Minha grana Vou nesse evento aqui É Completei Uma estrela Amarela Foi justamente com o Capô Que eu ganhei de brinde Cara, essa é uma parte especial Você deve realmente Fazer uma impressão De alguém Para ter acesso A algo assim Foi aqui que eu Iniciei a continuação Dessa gameplay O carrinho Tá neurótico Mas tá bem simples Opa, grana ali na frente Peguei Opa, grana ali na frente Esse circuito tem duas voltas Deve ser grande Dois golfos Na minha frente Acho maneiro esse carro Eu gosto mais de carro Que não tem traseira Do que os carros sedãs Que tem traseira Mas eu preferi Começar com esse Civic Porque pra mim Ele é O mais veloz No início do jogo Bate pro carro não Isso aí Respeita o pai Gastei nitro Porque eu vou usar aqui A linha de chegada E vou ganhar mais nitro Ganhei, mas não ganhei muita conta não Mas Quase bati na traseira Do Quase bati nesse outro Última volta Nada Deixe na minha traseira Na minha cola Que beleza Agora tem Uma estrela amarela Um evento amarelo Tem que entrar aqui A esquerda Não Entra não Vou lá Vou pegar a rodovia E dar a volta aqui Olha pra trás Galera Vira e mexe Olha pra trás Pra ver se Tem algum evento Oculto Que não parece Minimap Ou então mesmo Até mesmo Dinheiro Grana Pra poder pegar Olha O 쏟adrbo Tem uma margem Eu ganho O 쏟adrbo Agora, decolar com nitro, mas não foi, não faz meu carro rodar não, sua besta. Não bate no meu carro não, o outro está sozinho na frente, ninguém incomodou nele, vou ter que incomodá-lo. E agora, vai decolar com nitro? Isso, que irado! Incomodei, não só como incomodei que eu não passei. Terceira volta. Vamos decolar! Uou! Última volta. Decolhe! Uou! Uou! De novo! Beleza! Que maneiro! Os caras estão lá atrás. Engoliram poeira! Fiz os caras engolirem poeira! Vai, gasta isso! Próxima corrida! Vamos que vamos! Vamos! Pasão! Vamos! E aí Segunda volta, essa pista é grande, esse autódromo é maior, quase que bati ou até mesmo ia rodar, quase rodei também, ou ia bater ou ia rodar, caraca os caras estão longe Terceira volta, maior tranquilidade Terceira volta, essa pista é grande, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande, Ah, chovendo, e agora, a pista ficou escorregadinha E aí E aí E aí Essa eu venci de ponto a ponto Ok, beleza, opa, mais uma área liberada Assunto, capa de DVD Underground Speed Zone Felicidades, escolheram seu carro para sair na capa do DVD Underground Speed Zone Vá até a estrela que está no minimapa para se reunir com o fotógrafo Deixa comigo Completei a primeira, a segunda, melhor dizendo, rodada de eventos Quer ir na concessionária? Quer ir na concessionária? Quer ir na concessionária? Quer ir na concessionária? Quero ver se tem, opa, mais grande Quero ver se tem, algum outro carro mais veloz do que esse Vamos lá. O que é mais veloz? Tem 3 carros mais velozes. Esse, esse ou esse. Esse aqui parece ser mais veloz. Vamos ver a coisa desse carro. Assunto? A gente já falou assunto. Não. Acho que é isso, né? Felicidade de escolher o seu carro para sair na capa. Ah. Deixa quieto. Galera, vou encerrar agora. Já que eu completei, finalizei a segunda rodada de eventos. Deixa eu apagar essas mensagens. Pronto. E voltarei em breve com a continuação dessa gameplay. Vou deixar até meu carro parado aqui. Estacionado. Quando eu voltar, eu decidirei se voltarei a jogar com esse carro ou com outro que eu estava jogando. Até a continuação na próxima gameplay. Tamo junto. E até lá. Tchau. 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 Tchau.